Com qualquer batedeira que você tenha, pode ser a batedeira manual ou a caseira que você tenha, você consegue fazer um buttercream. Pode fazer buttercream de qualquer sabor, desde que tenha essa base aí dos ovos, açúcar e manteiga, seja feita essa receita corretamente, com as técnicas corretas, aí depois disso você pode saborizar com chocolate, você pode saborizar com geleia, você pode saborizar com castanha, você pode saborizar com especiarias, você pode fazer com açúcar mascavo, você pode fazer com leite ninho, você pode saborizar com creme de avelã, com doce de leite, com café, com saborizantes prontos em pasta, pode saborizar com essência, pode saborizar com óleo essencial, você pode saborizar com tudo que você imaginar. Se for uma receita equilibrada, não vai nem ter aquele sabor proeminente de manteiga, tá? O Júnior até falou, engana o sabor, porque sempre aquela barreirinha de contenção, eu faço saborizado com o recheio. E o Júnior não come a cobertura porque ele quer fazer dieta, então ele só come o bolo de dentro, né? Vamos, ele tira esse peso da consciência dele da cobertura. E esses dias eu fiz saborizado com chocolate, ficou bem escurinho, ficou da cor do recheio. Ele comeu e ele nem viu, né? E daí, depois que eu falei pra ele, ele, ah, me enganou, aparecia o recheio, né? Então, se você saborizar ali, fica maravilhoso.